Olá galera, hoje é o canal do Reacts, e dessa vez vamos fazer o Reacts do canal MS Raps Foco, Força e Fé Então vamos lá, em 1, 2, 3, já Rap Motivação Aquele Rap M-S-Rap, M-Rap novamente Vou lutar, até meus sonhos alcançar Quer me criticar, te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, amanhã vai estar por cima Vou lutar, até meus sonhos alcançar Quer me criticar, te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, amanhã vai estar por cima Nunca desista do seu sonho porque você é vencedor Você chegou nessa meta, foi Deus que capacitou Você é um vencedor E nasceu pra brilhar, nessa caminhada Ninguém vai te derrubar Uma coisa que você precisa é sempre seguir em frente Porque lá na frente vai ser bem tudo diferente Não importa o que eles vão dizer sobre você Se você tem fé em Deus você não vai acontecer Não desista, você pode conseguir Se você focar naquilo que tu quer atingir Nessa caminhada se dedicar com amor Mostre para eles que tu é um vencedor Só você se ligar que tu pode muito mais A cada vídeo se postar em breve um bom muito aqueira Sua mente é brilhante, se levantei meu rapaz Para de ficar se lamentando vai a luta e corra atrás Vou lutar até meus sonhos alcançar Quer me criticar? Te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, amanhã vai estar por cima Vou lutar até meus sonhos alcançar Quer me criticar? Te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, amanhã vai estar por cima A motivação do meu querer é o que me faz destacar Pode vir o que for Luto pelo que eu ganhei pela força de vontade Sigo a continuar Cargo de bobo da corte e a motivação de um rei Pode vir com toda força que não irei me parar Pois eu conto com minha fé, não conto com minha sorte Hoje em dia te amei, eles vão se ajoelhar Se tentarem me parar, continuo firme e forte É só mais um que não vai vencer Com garra e muito esforço sempre vou prevalecer Te disseram pra desistir, siga sempre em frente Vizeram você cair, mostre que isso é diferente Mendo que pare, nunca pare, pois você é vencedor Pare a maldade é realidade e mostre o seu valor Você percebeu minha voz, você viu a emoção Sem pedir pego, força imensa junto a determinação Vou lutar até meus sonhos alcançar Quer me criticar? Te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, a mulher vai estar por cima Vou lutar até meus sonhos alcançar Quer me criticar? Te digo não vou mais parar Nessa caminhada no final vai ser vencida Hoje você está por baixo, a mulher vai estar por cima Acabou! Cara, muito bom, muito bom Rap muito legal, Rap motivacional, cara Ficou muito top, e as participação também Então, já sabe, deixa seu like Compartilha, se inscreve no canal Link na descrição Vídeo aparecendo na tela E vamos lá, rumo aos 600 inscritos Até o próximo vídeo Tchau